Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse é mais um dia de garimpo bebê. Hoje a gente vai conhecer um lugar muito diferente, um prédio inteiro só de brechós. São tantos lugares legais e diferentes que dá pra se perder aí dentro. O endereço é na rua Dom José de Barros 337 na República, em São Paulo, capital. O horário de atendimento geralmente é das 11h às 19h, mas cada um pode ter o seu horário. Então eu indico mesmo vocês irem depois da 1h da tarde, que é quando a maioria deles fica aberto. Você entra, sobe as escadas e aí você vai encontrar esses corredores, onde cada quarto ou cada sala dessa daí é um brechó diferente. E tem muitos pra todos os gostos, estilos, preços e de todas as formas diferentes, né? Vendendo todos os artigos diferentes. Alguns vendem roupas, outros calçados, outros vendem óculos, acessórios. Alguns vão mais pra tendências mais atuais, outros mais vintages. Mas o que eu mais vi por lá realmente foi peças vintage sendo vendidas em ótimas condições. E tudo assim com muito zelo, já com curadoria. Então, pra quem gosta de um brechó raiz, eu acho que não vai curtir. Porque lá é tudo já lavadinho, bonitinho, no cabide. São brechós com curadoria mesmo. Aí, ó, por exemplo que eu falei, esse era só de óculos vintages, que eu já vou mostrar melhor pra vocês. Mas, dando um 360 assim, são várias lojas mesmo diferentes. E são vários andares pra você caçar. Nesse andar, eu busquei e tinha essa loja enorme. Na porta dizia, ararão de promoção. Então, foi lá que eu fui realmente começar o meu garim. Dei toda a volta nessa sala super ampla e espaçosa. E aí, gente, tava vindo uma chuva. Meu Deus, que eu fui garimpar com pressa, porque a gente tinha deixado o carro estacionado no estacionamento. Inclusive, quero só dar um pequeno alerta, principalmente pras meninas que forem garimpar sozinhas por ali. Tem que tomar um cuidadinho, porque essa região costuma ser um pouco mais perigosinha. Não custa nada, né? São Paulo é São Paulo. A gente tem que estar sempre atento e ali um pouquinho mais. Se você tiver carro, eu conselho deixar no estacionamento. Se você for de metrô ou algum outro tipo de transporte público, só um cuidadinho até você adentrar ali ao estabelecimento. E a estação mais próxima de metrô é a da República, que eu sei que vocês sempre me perguntam. Enfim, vocês viram ali, né? Que eu preguei vários jacos vintage, principalmente da Colômbia. A maioria é entre 80 e 100 reais, mas a gente sabe que principalmente essas jaquetas no vintage são caríssimas. As já atuais são caríssimas, imagina as no vintage, que são mais raras. Então, é justo realmente que elas tenham um valor mais agregado. E aí, mostrando a etiqueta mais perto pra vocês, esse brechó se chama Relance. Então, dá pra dar uma curiada lá no Instagram, porque como diz ali na etiqueta, né? Eles têm. Apesar de não ter ali na porta o nome, na etiqueta tinha. Então, tô falando pra vocês já curiarem por lá. Aí, os preços eu tô mostrando mais rapidinho, pra poder mostrar mais peças. Mas tá dando pra enxergar legal, né? Tô colocando na tela ali, maiorzinho já, pra vocês não terem dúvidas. Enfim, fui dando uma olhada e fica tudo bem dividido. As camisas, as jaquetas, aí tinham mais blazers, algumas outras peças mais invernais. E tudo nessa faixa, entre 50, 100. As jaquetas mais pesadas, 200 reais. Essa daí, se eu não me engano, ela tava 100 também. Aquela jaquetinha ali, mais acinzentada. Enfim, são peças muito boas, algumas peças importadas, que a gente sabe que tem valor agregado. Peças de marcas, de grifes. Não dá, né? Pra querer que o preço realmente seja como a gente tá acostumado. Em brechó raiz, são peças mais exclusivas e também o local demanda, né? É o que eu sempre digo aqui no canal. A gente tem que respeitar as diferenças, né? Entre brechó, bazar, cada curadoria, enfim. Se você gosta de brechó no cabelo, tudo bonitinho, limpinho, arrumado. Peças exclusivas, aí você vai encontrar muita coisa legal. Não que não tenham coisas mais baratas e eu vou mostrar pra vocês, tá? Subindo e bora pra mais um andar, olha que legal. Todos os adesivos ali e tal. Bem ambientado mesmo. Você fica se sentindo dentro de uma máquina do tempo do garimpo. Aí, seguindo pelos corredores, o Esteve vai me acompanhando e eu vou encontrar mais uma loja diferente. Agora, uma loja com itens um pouco mais esportivos e principalmente no masculino. Pra quem gosta dessas jaquetas mais esportivas, alguns tênis, algumas camisetas de time, que volte e meia alguém me pergunta aqui no canal. Jaquetas também de times, principalmente internacionais, né? Importadas, NBA, enfim, tá? Da New Era, várias jaquetas diferentes. De vários times diferentes. Pra quem gosta desse style aí nas jaquetas. E também nas camisetas e nos bonés. Em todo o resto mais. Esse vai ser o lugar pra você. Os preços, que eu sei que vocês vão me perguntar, também. Mais ou menos na mesma faixa. Entre 50, 200, algumas um pouco mais reforçadas ou de grifes mais caras, acima disso. Aí, ó. Esse tinha na porta, tá vendo? O nome do brechó. Tinha alguns que não tem. Por isso que eu não tô mostrando pra vocês. Mas esse específico dos óculos que eu falei pra vocês, que eu tô mostrando agora com um pouquinho mais de precisão. Então, ele tinha na porta ali o nome do brechó e o WhatsApp. Que daí vocês voltam, dá uma pausadinha. Que daí vocês vão ter já o contato dele ali, se vocês precisarem. Tem muitos óculos vintage legais aí. Que ele recupera, ele troca a lente. Ele também recupera o seu óculos se você levar e cobre um precinho. É muito interessante essa ótica vintage. Eu adorei vários. Queria ter levado vários. E a maioria dos óculos custam 50 reais. Então, eu acho que o preço tava muito bom pra uma lente ok. Tá com qualidade vintage. Enfim, óculos super estilosos. Vale a visita também. E aí, já tô em outra. Tô vendo, ó. Sala 110. Essa aí. Tava na frente escrito. E aí, várias coisinhas também, ó. Alguns upcyclings que eu vi, que eu achei super legal, ó. Bolsinhas jeans. Jaquetas customizadas. Outros tipos de customizações. Tem muito disso por lá também, o que eu acho incrível, né? É o puro soco do consumo consciente, da moda sustentável. Aí, fui dar uma olhada nas prateleiras. Achei esse Alexander McQueen. Um tênizinho. Já começamos com alguns tênis. Mas, se você gosta de tênis, sugiro você ficar nesse vídeo. Porque, meu Deus, eu já logo vou mostrar um lugar chocante. Foi olhar uns óculos. Aí, umas bolsinhas. Que eu amo essas bolsinhas vintage. Alguns acessórios também. Provei um óclinhos ali, né? Uma lupa. Como todo paulista fala. Ai, gente. Meu pai é paulista. Eu aprendo cada uma com ele. Engraçado. Inclusive, nesse vídeo, eu quero aproveitar pra agradecer os meus tios. Enquanto tô aí, garimpando um pouco mais. Porque toda vez que a gente vai pra São Paulo, eles que recebem a gente por lá na casa deles. São os amores. Então, obrigada, tios. Eu não posso deixar de agradecer vocês sempre. Por mais essa força. E no estalo da câmera, eu já tô em outro brechózinho. Tá? Um pouco mais à frente também. Em outro andar. Aí, olha que legal. Esse todo cheio das araras, assim. Ai, as decorações são tão legais, gente. Juro. Você se sente realmente ambientado. É muito massa. Ó o janelão lá. Você enxerga bem o centro de São Paulo ali, ó. Apesar da chuva que tava, de um tempo meio cinza, né? Meio feinho. Mas, tudo certo. Nada como um dia de garimpo pra abrilhantar tudo. E aí, sigo vendo jeans, que é o meu amor verdadeiro, né? Vocês sabem que eu tenho maquiadinha. E aí, ó. Esse lugar, tinham várias opções também. Tanto em calças, quanto em shorts e sainhas, assim. E de todas as cores e tamanhos, muitas opções. Tudo organizadinho no cabide, tudo lavadinho, bonitinho. Sem manchas, sem nada, sem furo. Impecável, tá? As calças, mais ou menos, 80, 100. E os shorts entre, sei lá, eu vi alguns de 35, ó. Esse 45. Aí, tinham alguns outros de 60. Depender do tamanho, do estilo, da marca. Vocês sabem, né, gente? Vai rodando, mais ou menos, nessas faixas de valores. Nesse vermelho, eu amei a etiqueta. Olha atrás, que bonitinho, que diferente. Eu sou apaixonada pelas etiquetas vintages. A gente não vê mais isso atualmente. Por que que as indústrias, as empresas, enfim, né? O fast fashion parou de produzir essas coisas tão legais e diferentes. Ó, até da Nike ali. Olha que amor, né? Olha que bonitinho também. Esses bores, ou maiôs, como você preferir chamar. Estava por 99. Perfeitinho, também novinho. Algumas peças de praia ali, né? Como saídas. Outras de afoiataria. E assim, a gente vai tocando pra outro espaço. Esse daí, se eu não me engano, é conhecido como Coletivo 110. Que é pelo que eu me lembro, assim, que tava escrito ali na porta, tá? O nome do brechó. E também, esse tava bem cheio. Foi até difícil gravar assim, sem conseguir mostrar as pessoas em volta. Porque eu nunca sei, né? Às vezes a pessoa não quer aparecer, enfim. Não gosto muito de gravar quem tá em volta, sabe? Acho meio que invadir a privacidade das pessoas que tão ali garimpando. Então, percebam que eu tô, assim, mais gravando próximo mesmo das peças pra evitar isso, né? Vocês também respeitam isso, eu sei. Tá tudo certo. E tava um pouco escuro também. Então, eu já tenho que me desculpar por isso. Que a imagem talvez não tenha ficado tão clara nesse momento. Mas eu tentei, tá? Eu fiz o máximo que eu pude. Olha que lindo esse pijama. Coisa mais linda essa estampa. Achei muito fofo. Se eu não me engano, eu não mostrei ele. A etiqueta, mas ele tava também por R$99. Ai, que eu me lembre, tá? Eu acho. Pode ser que ele estivesse mais barato. Esse vestido de oncinha também. Aí, algumas jaquetas. Os macacões vintage também, classiquíssimos. Aí, acho que eu vou mostrar mais próximo os valores deles, será? Ai, meu Deus. Pequei aí, né? Deveria ter mostrado mais os valores pra vocês. Mas também, como eu falei, tudo mais ou menos girando na mesma faixa de preço. Essa jaqueta da Diesel, maravilhosa. Não tava à venda. Nossa, uma relíquia, tá? De couro, vintage, lindíssima. Dá pra entender, né? Aí também, seguindo. Próximo corredor. E agora? Olha, se preparem. Vocês vão ficar chocados. Porque eu vou mostrar pra vocês. Se não, o brechó com mais quantidade de tênis que eu já fui na minha vida. E só tênis atuais, assim e tal. Pelo jeito, o nome é Lux. L-U-X. E aí, ó. Já na entrada, você se assusta. Porque sim. Tem muito, mas muito tênis por ali, tá? E aí, você tem que ir na fé mesmo. Garimpando. Ir pra caçar os pares. Mas eu digo, tá? Não teve muita dificuldade, não, pra eu achar os pares por ali. Dos que eu busquei. Eles ficam bem juntinhos, assim. É uma bagunça bem organizada. Aí, ó. Encontrei um gazelle. Vocês já vão ver ali na minha mão. Vou dar uma aproximadinha pra vocês, ó. Ele tava por R$200, se eu não me engano. E era igualzinho ao que eu tava usando no dia. Só que o meu é azul clarinho. Quem lembra que eu garimpei um desse na Argentina também? Pois bem. A grande maioria dos tênis, e aí eu sei que vocês vão ficar bem curiosos, custam entre R$100,00 e R$400,00 também. A depender do estado de conservação, estilo do tênis, quanto mais novo, tá? Então, também vai muito do garimpo. Mas eu digo pra vocês que 99% dos tênis que eu vi aí estão novos, mesmo assim, tá? Tipo, alguns com etiqueta, inclusive. Então, é muito mais do que a metade do que esses tênis costumam custar numa loja de primeira mão. E você vai ter pouquíssimo trabalho de curadoria, ou nenhum, na grande maioria. Eu acho válido. Se você quer um tênis novo, mais atual em tendência, é aí que pega, tá? A tendência. Tem muito tênis atual em tendência. Então, os tênis que acabaram de lançar, às vezes, por exemplo, o gazelle. Vários gazelles, assim, modelos bem atuais, que você raramente vai encontrar em brechó. E originais, enfim, né? Nesse estado de conservação e por esse preço que você vai achar aí, tá? Então, realmente é pela tendência, pelo hype, ó. Aproximei ali que ele tava 200 reais, que é o que acontece com a grande maioria. Os tênis mais hypadinhos e que a galera mais quer, você vai encontrar aí por um preço muito mais baixo do que numa loja de primeira mão. Então, é aí que vale a pena, tá? Porque tem muita gente que vai falar, nossa, mas você costuma garimpar tênis tão barato, às vezes tênis por 2, 5 reais. Gente, mas é incomparável com os tênis que eu costumo garimpar, tá? Porque os que eu garimpo, vocês sabem, costumam ser muito mais sujos, mais antigos em tendência. O que, né, não exima o fato de eu amá-los. Mas eu tô falando que pra quem gosta de tendência, por exemplo, aquele Adidas que eu peguei ali, ó, super atual. Esse daí também, ó, também de um design super diferenciado da Adidas. Mais exclusivo também, ó, que é um samba bem diferente, né, esse modelo. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A atualidade, exclusividade e preço mais baixo do que na loja de primeira mão. E aí, enquanto eu vou mostrando essa parede linda, cheia de bottoms, é o momento que eu paro pra pedir o seu like. Deixa aquele likeão saboroso pra mim, então. Se você gostou de conhecer esse lugar, se você quer visitar já aí. Enquanto o Stefan encosta o nariz ali atrás, eu peço pra você não ir embora desse vídeo também, sem se inscrever. A gente se vê nos próximos, tem muito mais lugares vindo por aí. Beijo!